A casa dos meus amigos, Dona Conda, senhor caralho Sentámonos na mesa, bela dia 28 Dona Conda serviu-me chá com suminho do coito Lá na casa do caralho 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 Chegaram os dois filhinhos a brincarem bem juntinhos Estavam meio vermelhitos os dois colhonecitos Quando há um escudo e direi que assim se chamam eles Sentadinhos a perceita embaixo do pai deles Lá na casa do caralho Lá na casa, lá na casa do caralho Lá na casa do caralho Lá na casa, lá na casa do caralho Foi servida a salada do tomate pequenininho Mesmo assim acompanhada com o grelo, o reino e o vinho A sobremesa era um batido por mil que cheio conhecido Com ingredientes do caralho da Conda, senza do armário Quer dizer, pensava-se depois daquela cena da rádio que eu não ia dizer mais caralho Lá na casa do caralho Lá na casa, lá na casa do caralho És tu o caralho, olha o agosto bem Lá na casa do caralho Lá na casa do caralho Amém. Oh, oh na casa do queralho Oh, oh na casa do queralho Mãe mundo é que 30 anos, gente toma o queralho Oh, oh na casa do queralho Oh, a casa do queralho Oh, oh na casa do queralho یا Lá raidsação do queralho Foi lá raidsmani Foi lá na casa do caralho Foi lá na casa do caralho Foi lá na casa do caralho 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 Sabe que esta música é a música que mais vezes a palavra caralho Bateu ré com o mundial Não há nenhuma música no mundo que diga tantas vezes caralho como esta Quer dizer, há uma que é mais... Há uma... Há uma que... Há uma que... Há uma que também tem metade de neina Há uma que também tem metade de neina Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo Nessa história teve um fim Era assim Era assim Era assim Não fiz lembrar uma... Agora que sabes que agora Tudo me faz lembrar alguma coisa Por exemplo, há uma música muito bonita De um grande compositor que saiu no meu segundo CD Um befe... Peida... Filha... Olhe de novo No meio das bordas mal se vê o olho blue, está o nosso grande amigo, está o nosso querido bull. Com desprezo o tratamos, ele merece, ele desprezamos, mas ele também sabe reclamar. Passamos vergonhas de todas as vezes que ele se lembrava se peidar. Deve ser tão bonita que uma letra desta. BF, milha, bufa a começar por P. Peida, peitora, também a começar por P. Tomas é um beijaví, digo ele e diz-lhes tudo, que não há melhor nome do que Cú. Não há nome mais bonito do que Cú. Não existe nome mais belo do que Cú. Não existe som mais nobre que o Dú. É fixe. Recordar é viver. Dizem. Mucidade, mucidade. A mãe também que eu gosto é de Tony. O meu nome é Tony Carreira. Sou grande plagiador de toda a música pimba. O meu nome é Tony Carreira. Vou cantar aqui uma música que eu roubei.